Vídeo extra aqui no canal, rapidinho, só pra falar do novo lançamento aí, um sorvete que saiu do YouTube. Pra quem não sabe, eu moro em Campinas atualmente, eu tava aqui agora, terça-feira à noite, dia 5 de junho de 2018, e aí toca o interfone, eu desci, moro num prédio, e o porteiro não quis falar quem era, cheguei lá, tava as meninas do Vilganas, você acredita? Do canal Vilganas, vieram de São Paulo pra trazer o Sorvete Mondo aqui pra eu experimentar. Que baita consideração, hein? Muito obrigado aí a vocês, Bia e Mari. Tchau, tchau. E agora eu vou experimentar o sorvete, eu não abri ainda, elas falaram pra eu não abrir, pra abrir só quando eu subisse aqui pro apartamento, e eu vou experimentar agora e vou dizer pra vocês o que eu achei. O sorvete é esse daqui, ó. Olha que legal, lindo aqui. Olha a cara do sorvete, que coisa linda. Acho que deve fazer uns 12, 13 anos que eu não experimento um sorvete desse nível aqui, vamos ver. Nossa, olha. Perfeito. Não tem muito bom mesmo, assim, olha. Tá difícil de gravar o resto do vídeo. Acabando já, não consegui continuar falando com esse sorvete aqui. Muito parabéns. Muito bom mesmo, né? Tipo, ah, um sorvetinho quebra galho, assim, muito bom mesmo. Espero que tenha aí em vários locais, eu sei que elas já vão distribuir em São Paulo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra você ser um dos primeiros a experimentar. Mas elas disseram que ninguém além delas e da família, assim, não experimentou ainda. Então, esse aqui é o primeiro review, você pode ter certeza, do sorvete Mondo que é publicado. Que opção vegana bacana pra ter aí no seu empreendimento, na sua casa, na sua padaria, no seu hotel, seja lá onde for. Muito bom mesmo. Um picolé que é, na verdade, um sorvete de massa num palito. Maravilhoso. E domingo agora, dia 10, vai ter um evento em São Paulo que vai ser o lançamento oficial desse sorvete. E eu vou deixar o link aqui, como eu falei, na descrição do vídeo pra você clicar. Parabéns, Mari Bia. Desejo sucesso no canal, sucesso nessa empreitada. Que esse seja o primeiro de muitos produtos veganos. Olha, se for com essa qualidade aqui, tem futuro, viu? Vocês estão muito bem. Que vocês fiquem ricas e me mandem dinheiro depois. Beleza? Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho